Abrindo a lente mais uma vez, ouve o barulho da chuva. Isso é maravilhoso para essas caixas. Tem três dias que eu concretei elas, o concreto lá dentro ainda está fresco. Para quem não sabe, o concreto leva 15, 25 dias, dependendo da região e clima, para ter uma secagem completa. Hoje nós vamos fazer um vídeo bem ligeiro, eu quero mostrar para vocês aqui, a lateral dessas caixarias. Aqui vai entrar um beiral com 80 centímetros. Nós vamos fazer a técnica de mão francesa, porque dispensa todo o escoramento e é muito mais econômico. Assim também como o beiral que vai ser feito na lateral, que eu vou fazer com viga trilissa também. Obrigado chuva, me poupou de ir ali e ter que molhar, está vendo a mangueira? Eu venho molhando isso a tempo. Esse aqui é um trovão. Um grande salve a todos e até o próximo vídeo.